Boa tarde pessoal, já estou aqui na integração de Macaxeira, diretamente de Paulista, aqui para a integração de Macaxeira, e eu resolvi entregar uma cesta básica que a Dona Neves, junto com o meu inscrito do canal do YouTube, que sensibilizar com a minha ação de graça, que eu sempre dou às pessoas, aonde eu vejo que passa e toca meu coração. Então, nessa tarde, eu estava aqui na integração, junto com esse pessoal todinho aqui, aí eu conheci Dona Rosinete, Dona Rosinete, ela mora em Cogniginipapo, Cogniginipapo, é um bairro. Eu vou conhecer a cidade, o bairro onde ela mora, para que vocês me ajudem numa cirurgia que ela está precisando, que custa 13 mil reais. Essa cirurgia é muito cara, mas você dando a mão, mão em mão, a gente consegue vencer, tá bom? Então, ela vai dizer o nome dela e a cestinha básica. Dona Neves, muito obrigado. Pode, senhora, ver que eu estou nessa campanha e é uma luta para ajudar as pessoas de bem. Aqui é uma pessoa que eu conheci, está precisando de uma cirurgia para o olho dela, está vendo? Mora aqui mesmo, na cidade do Recife, Pernambuco. Eu dei essa feirinha aqui a ela, eu ia dar a outra pessoa, mas ela não se encontrou. Aí, eu resolvi, deu um botão no meu coração para dar a dona Rosinete, a senhora mora aqui, né? Então, diga que as pessoas que você está precisando de um Pix, de um valor. Pix é muito tempo. Não tem, não. Mas, eu tenho a conta? Depois, eu dou a minha conta. Então, pessoal, ajuda a minha colega aqui. Agora, todo mês, eu vou dar um jeito de ajudar ela com cesta básica. Ela vai dar um número, então, ajude as pessoas. Se você tiver qualquer coisa, uma roupinha, um lençol, qualquer coisa que você tiver, conte para mim que eu, toda vez eu vim para a Integração, entregar aqui. Na Integração, viu, minha querida? Vou tirar uma foto. Muito obrigada pela sua atenção, viu? Aqui, estamos juntos, viu? Está certo? Vou lhe ajudar. Cátia Brasil Leão, mais uma ação social aqui, nas ruas, com a comunidade. Ajuda as pessoas que ela precisa e necessita. Não importa quem, mas ajude. Deixe um like. Pega aí, pessoal. Deixe um like no canal da Cátia. Deixe um like. Não, deixe um like. Deus abençoe vocês também. Deixe um like e se inscreva no canal. Não. Obrigado.